Qualquer comentário, joga aí, que o pessoal com certeza te auxilia demais. E parece que o pessoal tá pronto. Então vamos chamá-los imediatamente. Deixa eu ver se eles conseguem aparecer aqui e descer. É isso. Olha os homens aí. Bom dia. Eita, bom dia. Tudo ótimo, tudo safe. Enfim, bom, Chiteiro é o grande runner. O Furlin vai comentar isso, eu não tô ficando muito louco não, né? É isso mesmo. Tá tudo certo? Então, pra quem não conhece vocês, por favor, apresentem-se. E aí, podem já tocar o baile. Que hora que for pra contar o timer aqui, eu aperto o play, tá tudo certo. Show de bola. Vai lá, Furlin, faz seu nome. Ó, rapaz, é você que vai correr, não vai se apresentar, não? Eu sou Chiteiro. Acho que alguns me conhecem. Eu jogo joguinhos de play, a maioria, mas eu tenho jogos obscuros. Tipo, Half Minute Hero. E é isso. É, e se você não tava aqui nas últimas quatro horas e não me viu sendo destruído ali por um certo jogo, eu sou o Furlin, eu jogo, sei lá, muita coisa. E tô dando uma mão pro Chiteiro só, já que esse joguinho é meio frenético, a gente vai falar o máximo que a gente conseguir aqui dele. E daí? Isso, show de bola. Pessoal, é só pra avisar vocês rapidinho, desculpa cortar. Quando for o timer, só dá uma contagenzinha marota, a gente vai e eu tô por aqui, tá? Tranquilo, eu estou pronto com qualquer coisa. Ah, acho que você pode fazer a contagem então e dar o timer. Pode ser. Quando apertar o restart aqui, é quando começa. Então, uma, três, dois, um e foi sim. GL, velho. Bom, o Chiteiro tá jogando na categoria Hero 3000, né? Esse jogo é um jogo que mistura RPG, ação e estratégia em tempo real. Então, o próprio nome do jogo diz que é um jogo focado em você e rápido. Então, ele mostrou ali que você tem 300 segundos pra salvar o mundo. Então, você já vai sair lutando freneticamente aqui no início. O jogo, ele se baseia em pequenas histórias e elas vão se complementando conforme você vai avançando. E vai conseguir personagens novos, né? Componheiros novos e tudo mais. Só que... É... Pra jogar e explicar isso ao mesmo tempo é bem difícil. Acho que por isso que o Chiteiro me chamou aqui pra dar um help. E... A Run, apesar da minha teammate, vocês podem ver que ele tem um tempo limite ali. Se ele não bater o tempo limite, já era. Então, a gente espera que isso aqui vai durar entre 5 e 6 minutos, mais ou menos. E... No comecinho, ele pega, né? Os dois primeiros companheiros dele são um mago e um cavaleiro, né? Que ele é de armadura. É... Ele vai chegar na primeira cidade, né? Não sei se nem se já passou por isso tão rápido. Mas pra comprar uma espada e vai começar a farmar um pouco de mim. Você vê que ele tá fazendo vários e várias batalhas aqui pra dar level up. E... E... Deixa eu ver o que mais dá pra falar aqui. É, ele vai... No começo daqui, ele vai matar mesmo os inimigos, né? Pra farmar-se-p. E... Tem o jogo que tem uns mecânicos também, né? Diferentes. Quando você chega numa batalha aleatória, como ele tá ali. É... Você pode sair correndo, nem atacando. Como... Vocês podem tá vendo aí ou não. Dependendo do ritmo que ele tá passando a tela. É... Conseguir o objetivo não é recomendado. E ele tá no nível 16. E... Agora ele vai... Ah, ele já passou dessa... Velho, eu não consigo compelar o ritmo dessa run. O horário já do meu cérebro não acompanha. Bom, ele tá aí no level 19. Aí... Ah, não, mas eu tô com o XP. Level 20. Tem ainda... 100 segundos pra cumprir o objetivo. A gente tem... Bastante convicção que isso vai acontecer. Continua aí. E agora ele... Tá comprando os equipamentos ali. Comprou um escudo. Agora o personagem tá todo aí vestidão, bonitinho. Ele tava sem roupa, praticamente. Estou tendo um boss aqui agora. Podem ver aí que a batalha tá bem... Bem... Empolgante, bem frenética. Já acabou. E... Agora... Vai pra cima. Contra mais uns inimigos aí. Durante. Tá usando o boss. E... Me ajuda, David. Que parte deve acertar? Eu já tô perto do finalzinho. No... Nos três carinhas. Eu acho que... Ah, que legal. Então eu perdi boa parte da run. Eu não consegui se justificar pra se perder. Mas... Ele... Tá chegando na parte que tem três boss ao mesmo tempo, né? Que são os três ladrões. Que eu acredito que ele acabou de derrotar ali. E... Logo depois disso ele vai ter duas escolhas, né? Dependendo do dinheiro que ele tem. A primeira escolha é farmar um pouco, né? Pra conseguir uma arma. Não pra... Pra dar um dano no absurdo. E... Essa é a... Opção, né? Que ele vai... Fazer por enquanto. Outra... Outra opção seria... Comprar uma armadura, pelo que eu entendi aqui. Mas... Como a... O dano da arma... Faz você matar os bosses muito mais rápido. Ela acaba sobressaindo. Acho que ele é bom aqui, velho. Fiz o contrário, mas acho que deu certo. Você comprou armadura? Comprei a armadura, velho. Tô seguindo as motas aqui. Tranquilo, tranquilo. Mais nível aqui um pouquinho. Tá, então você vai... Aqui você vai... Você pode... Fazer dois caminhos agora. Enfrentando um necromancer ou um... Um cavaleiro. E aí a gente escolheu o seu caminho. E aqui o meu foi o cavaleiro. É que foi um pouquinho rápido. É... Já foi, já foi, já foi. E agora... Chegamos no final. Ultimate Lord. Com o tempo de sobra aí. E acabou? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ultimate Lord é... Falta um pouquinho. Falta agora só no ar. Agora. Ah, ok. É verdade. Isso que se fala, né? A parte principal que o vilão do jogo se chama no ar. Não é no ar. No... É no ar. É no ar. É no ar. É. É. Imagina em... É um francêsinho. Sei lá. Primeira fase. Impossível. E... Deparentemente a estratégia é... Puxar o ataque no início. E quando ela der esse final de que ela vai atacar com uma magia de fogo. Vai dar um... Certo recurso. Mas... Ah, já é a segunda fase agora? Porque ela dá um dano absurdo. Uhum. Aí precisa voltar um pouco e esperar que o... O Necromancer e o maguinho... Eles invoquem os bichos pra segurar o dano. Porque senão tomam muita coisa. Ok. E... Ali foi a parte do game over já ou ainda não? Foi. Foi, né? Uhum. E na segunda fase ele deu um game over ali intencional. Que... Eles vão renascer. Logo depois disso. Mas... Entre parênteses aqui tá a Chaurotus todo final de Final Fantasy. Com Chaurotus. E volta, né? É. Chaurotus pro remake pra sair daí agora. E agora... Tá tudo setado pra poder derrotar ela. Ó. Que levei. Que bom. Que bom. Pronto. E tá. Eu me esqueci de falar porque já acabou. Foi rápido. Aí GG com 14.9 sobrando. Salvamos o mundo. Isso aí, gente. É fácil assim. É tranquilo. Então esse foi o Half-Minute Hero com explicações meia boca também. Please. É isso aí. É que... Se ele quiser explicar um pouco melhor agora, acho que ele pode porque eu fiquei aqui só tapando buraco. É que é muita coisa ao mesmo tempo e... E tipo... O começo foi de boas. Eu tentei fazer um Death Warp lá no... Depois de falar no primeiro castelo. Falar com o carinha e... Com o rei. Aí eu fui pegar a princesa pra ela se tornar uma companheira nossa. Que tanto que ela ficava... Isolada no canto, atirando flash infinito. Aí eu tentei e depois disso eu comprei uma... Pô, o nome daquele garfo. Eu esqueci o nome. Um Trevidente. Que dá muito dano. E... Aí eu tentei dar um Death Warp que não deu muito bem. Mas deu bom depois porque eu consegui do mesmo jeito. Um pouco mais pressionado o Death Warp. Aí depois eu fiquei farmando um pouquinho. Porque eu voltei lá no castelo. Fui pra cima que é o... Aí eu comprei a folhinha que ela recupera a vida. Que é muito bom. Instantânea a vida inteira. E... Aí eu só fui continuar até os boss. Aí depois eu fui no Necromancer. Lá na cidade mais acima. Antes de ir pra montanha. Que é muito bom. Depois... Teve os Chiefs. Aí eu fiz uma caquinha, mas tudo bem. Que foi comprar o... Armadura em vez da arma. Mas por algum motivo a Summon do Necromancer. Que foi aquela cobra gigante. Matou no último hit. Antes de eu ser jogado pra fora. Então ele contou. Que eu matei o... Cavaleiro. Me jogou pra fora. Então... Foi bom porque foi quase um Death Warp. Porque eu voltei lá pra China. Aí eu voltei e matei o Necro. Do outro lado. Que é bem... Facinho. Depois a gente foi no cemitério. Que o mundo entrou em colapso. E a Noir dominou o mundo. O que mais? Aí depois foi derrotar ela. Até que foi rápido. Eu não tive muito problema. E é isso. Tietêra. Uma pergunta, cara. Normalmente as runs... Sei lá. Se tem um Westmated lá de duas horas. O cara casual vai terminar em oito, dez. Quanto tempo você demora pra acabar esse jogo normalmente? Porque você acabou em seis minutos e quarenta e oito. O Westmated era quinze. Não. É porque eu pensei. Não. Se eu for correndo que nem um louco. Pode dar muito ruim. Porque, sei lá. Eu perco muito tempo tentando fazer um negócio que... Normalmente farinha em PB Attempt. Aí eu pensei. Se eu usar Game Over ele vai ter outra chance. Olha só. Stumps lá no máximo. Esse jogo tem modos de menos tempo ainda. Tem um que é três segundos, né? Isso. Deixa eu tentar mostrar aqui. Como assim, cara? É... Eu não lembro a rota, mas eu lembro mais ou menos. Você... Tem várias historinhas como eu... Deixa eu voltar aqui no menu. Tem o Hero 300, que é o modo principal. Que você vai matando os bichos em trinta segundos. Vale muita historinha. Muita. Muita. Tem o Evil Lord, que você é o cara do mal. É... Muito bom. A princesa, que é muito engraçada. Porque só tem ela no meio. Indo numa carruagem com um monte de guardinha. Atirando flash. É muito engraçado. O Knight, você precisa salvar o seu... O mago. Que é quase um Healer. Que não faz nada. O jogo inteiro. Só precisa defender ele. O Hero 300, que é... Quase englobando tudo. E o Hero 3. E é salvar o Mãe em 3 segundos. Deixa eu tentar mostrar como é que é. É impossível, velho. Por favor. Tô muito curioso. Bem... Tenta a gente chegar na cidade. Tenta aí. Porque se... Como dá pra ver. Na cidade. Eu não perco o tempo. Mas... Mas... A cada... A cada... Como eu posso falar. Quando eu venho falar com... Quando eu venho a rezar pra estátua. Ela recupera meu tempo. Então... Ela recupera 3 segundos. Que é o tempo total do... Dessa categoria. Mas... Ela fica mais cara na segunda vez. Então... Eu preciso... Tomar cuidado... Com o que eu vou fazer aqui. Eu preciso ter... Encontros... Antes que não seja destruído. Pra pegar dinheiro. Só que também... Dá um dinheiro absurdo também. E acabou. É... É um negócio bem... Aí... Somou. Dá ruim. E acaba o dinheiro. E já era. Meu Deus, cara. É... É difícil. Justo. Nossa. Mas sensacional. Sensacional. Claps. No chat aí. Por favor. E... Enfim. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer. Por favor, né? Eu só fiquei impressionado mesmo. Porque eu vi metade da Estimate. Até alguém falou no chat aí. A Verinha falou, né? Half Minute Hero. Acabe em Half Estimate. Porque... Meu Deus do céu, cara. Acho que é isso. Eu volto daqui a pouco, né? Pra mais sofrimento. Capa. Tenho a dizer... Boa noite. Que eu preciso descansar. Mas vocês podem virar a madrugada aí vendo a maratona. Que vocês estão numa situação melhor que a minha. Eu confio. É isso, guys. É isso. Boa noite, então. Pra quem for. Bro. Boa noite pra você, Furlin. Bom dia, cheteiro. Porque você vai ficar um tempo ainda, então. É. Até dormir é bom dia ainda. Pros outros é boa noite. Obrigadão pela run. Obrigadão pelos comentários. E... Vamos de próximo, né? Vamos tocando baile, então, cara. Vamos... Vamos seguindo aqui com... Com a Brat. Tchau, gente. Tchau, tchau.